Ei, ei, perda a camisa com o olho estampado na mente do Titânio, o boot mil grau Mata ele na central, mata ele na central Perda a camisa com o olho estampado na mente do Titânio, o boot mil grau Mata ele na central, mata ele na central Mata ele na central, esse não parou E o popô, popô, graão Isso é central, satisfação, moleque, perpetua Até porque eu fulgo é que dela engraçado Que a sua remete segunda E você é a MC que já tá atrasado Achando que vai passar Só porque vai ser você quando o torneio Foi uma honra lá nós te requisitar Você rimou bem, isso eu admito Mas parceirinho você paga pau Até porque lá era o torneio Você errou o pé quando a sua é central Você quer ficar sua via arrombado Até porque aqui nós já cria asa Hoje vai ficar sua web com essa surra Voltando pra sua casa Voltando pra minha casa Você tá ligado, aí me é rara Pra mim você é só um cabaço E eu de fogo com improvisada Você tá entendendo que dela amassando Você tá ligado que é intercalada A recusão eu fui na sua batalha E eu de direita só pra pra casa Gente, você quer falar do torneio Tem certeza, força, agora eu tô sem freio Você quer falar até do torneio Lá você chegou, força, aí você fez feio Ei, você quer falar da central Tô ligando, força aqui, mano, agora você é rara Realmente é a batalha, sem tal De dar rima, eu acerto sempre na sua cara Independente, mano, se você trova Você vai tomar um couro Porque sempre que você tá contra o Quintela Você tá ligado que sua vida se resume a choro Como é, amigo Aí, votação por ordem de rima Quem gostou das rimas do solo, barulho Quem pensa diferente, acha que o Quintela levou o primeiro round, barulho Por vocês, 1x0, Quintela Mas nem tudo tá perdido, porque tudo que vai Volta! E quem terminou? E aí, DJ, preparado? Liga o mic Olha que fita parceiro, de novo aqui na improvisada E novamente eu chego aqui E te espanco da fila Assim, calma, você tá entendendo, parça aqui Agora, mano, é na mortalidade Pra mim, você é só idiota E eu te espanco em qualquer cidade Você tá me entendendo? Vou se envolvendo Pra mim, os otários, você tá perdendo Porque agora, meu mano, você sabe Que, mano, mano, você já tá correndo Pra mim, você é só um otário Tá ligando, parça? Sua rima é tonta Isso daqui é tipo a fã do Piquini Que em tela te deixa furado Igual o Bob Esponja Foi mal parceiro Me perdoou por ter acertado Mas a suave, mano Que eu faço freestyle Você sabe que é um improvisado Aê, vamo deixar a vibe cair, não, rapaziada Daquele jeito, certo? Vem freestyle, 3, 2, 1 Rima! Ele acerta o boné E eu acerto porrada Isso é detalhe Até porque, meu parceiro Você não teria argumento Se não fosse a localidade Até porque, na sessão Sabe que a rima é fora do padrão Porque foi má satisfação Recebeu você lá junto com os meus irmãos Mas eu vi Que você aqui não tem bagagem Ele veio todo revoltado Mas chegou travando É um MC de primeira fase É um MC de primeiro round Até porque agora tá party Meu parceiro, eu sei que o seu ciclo Na minha frente agora se acabe Até porque, parceiro Aqui você é não sem clique Você falou de fenda no biquíni Eu te deixo lesado igual o Patrick Até porque, meu parceirinho Aqui é sem simpatia Você não é Patrick Você não dorme embaixo da pedra A pedra você fumaria Terceiro round Terceiro round Terceiro 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 Família, terceiro round Todo mundo com a mão pra cima aí Família Quem é mamãe aí Tá com a mão pra cima aí Sente, você no favor Faz a pose Olha o flash Bate esse cara no prêmio Bate esse cara no prêmio Faz a pose Olha o flash Bate esse cara no prêmio Bate esse cara no prêmio E mais em 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu tá certo, eu tô na contagem errada Mas mesmo assim, parceiro Você sabe que você já toma porrada É fenda do biquíni Cê chata igual Lula Molusco E vai apanhando pra esse Ciri Cascudo Entende, pra mim cê é idiota Porque nessa batalha Cê só fala lorota Ciri Cascudo, parça Você não é verdadeiro É porque eu olho no olho Cega, anuncioso Igual seu Ciri Cascudo Ciri Cascudo É uma rima engraçada Mas o solinho Tá desligando Descendo cascada Até porque parceiro Vamos devagar O seu colar é de pérola Até ganhar Então pera lá Até porque não é engraçado Você vim rimar Não sabe nem contar a sua hora E nem sabe improvisar Parceirinho Vamos fazer assim sem gastar Para de ficar me empurrando Espera a sua hora de rimar Mas eu não te atropelei Agora eu te atropelo realmente Só que agora é com rima Pra mim você é o otário Eu sou sensei E sempre na batalha Eu te quebro e acabo Com sua autoestima Calma aí Que aqui é o declínio Cê não me atropelou Pelo visto Só atropelo Raciocílio Olha por que parceiro Cê não tem bagagem Entendeu? O que é que eu tô fedendo? O que é que eu tô fedendo? Esse é o cheiro da sua morte Tá entendendo? O que é que eu tô fedendo? Você só dá suporte Cê enfrenta o que der E cê sabe Fica sem sonho Aê calma aê Aqui na ação Ele me atropelou Depois do aposentência Pagou prestação Qualquer parceiro Agora você é esforço Não é o cheiro da minha morte É o cheiro desse horroroso Cê é monstro Certo família Aê por ordem de rima Vamos para a votação Votou pra um Não vota pro outro Fechou? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Quintela Barulhou Vixe Vixe Como é amigo Aê Quem gostou das rimas do solo Barulhou Eu vou pedir só mais um Pra firmar Fechou? Mas eu acho que eu já tenho A resposta Barulho pro Quintela Barulho pro solo Coisa 1 Quintela Quintela